Esta é mais uma notícia oferecida pela tvvianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de 15 reais. Já não valia mais nada, porque foi marcado o impedimento, mas foi uma linda jogada do ataque do Vitória, chegando em toques precisos. E olha aí, na conclusão, estava impedido realmente o Rafinha. Olha só, quase um frango histórico aqui no Barradão. Aí o Gabriel Honório coloca ali na confusão, o Alain Santos jogou para o meio, subiu o Wilson. Feira de Santana, olha o cruzamento, desafoga. Aqui o Vitória chegou com perigo, mas o chute saiu mascado do Rafinha. Levantamento de bola para a área rubro-negra, Dalton, dá um tapa na bola. Aparece o Figueirense, cruzamento, Dalton. E aqui o Gabriel Honório caprichou, tentou meter no ângulo do goleiro Wilson. E foi por pouco, por muito pouco, se é uma bola mais fechada ela entrava, iria ser um golaço. Aquele tumulto ali na grande área, o cruzamento. Chegou de trás, levantamento na área de novo, a cabeçada, afasta. Ah, Andréu. O Andréu conseguiu afastar porque a bola chegaria. Aí o Arthur, Léo Arthur, bola para a área. O Tito ajeitou, bateu, Dalton. Sensacional a defesa do Dalton. Não tem outra palavra. Sensacional o que o Dalton fez agora. O que foi uma bola? Zé Mário. Rolou para trás. Para fora. Para fora a tentativa do Figueirense. E aí, o Sanches. Mesmo assim conseguiu toque com o Gabriel Honório. Cruzamento e a segunda trave. Chegava por ali o Sanches. Se jogou na bola. Já escorregando. A tentativa de colocar para dentro. Dionísio. Carregou Dionísio. Soltou. Boa bola. Para o Rafinha. Ajeitou. Wilson. Olha a sobra. Perigosa. A limpada do Fernando. Bateu travado. Tito bateu para o gol. Para fora. Bate para fora de perna esquerda. Chega o Vitória. Rafinha. Lindo drible. Rafinha. Olha o gol. Olha o gol. Dá. Marrete. Gol. E. É do Vitória. É de treles. Numa jogada sensacional do Rafinha. Que drible. Olha só. A velocidade do Rafinha. Caiu no chão. Cadu. Ele consegue o drible. E sem nenhum egoísmo. Rola para o treles e diz. Toma colombiano. Vai lá. Faz o gol. E o treles. Tocou para o fundo das redes. Abrindo o placar aqui no barradão. É Alan Santos. Boa bola rolada. O Wilson defendeu. O chute do Rafinha. Alan Santos brigando. Cruzamento para a área. O desvio é escanteio. Escanteio para o Vitória cobrar. Já temos bola rolando. Para a vitória. E Figueirense. Mais 45 minutos. Foi limpando. Espera a chegada do Luíde. Cruzamento do Luíde. Para o Rafinha de cabeça. Para trás. Não tinha ninguém. Esperando. Bola pelo alto. A cabeçada. Dalton. Olha o Luíde. Escapando o Luíde. Foi no carrinho ali. Até um carrinho. A sobra ainda é rubro-negra. Olha o que fez ali o Sanches. Fez graça. O torcedor gostou. Malabarismo. Uma bola na cabeça. Eduardo. Coloca fechado. Não chega ninguém ali para cabecear. Jeito do corpo. Olha a bola. Bem fechada. De cabeça. Sobra o Wilson. Sensacional. De cabeça o Vitória insiste. E o Figueirense se fecha ali todo. Levantamento foi feito. Consegue abafar a zaga do Figueirense. A sobra Sanches. O Wilson de ponta de dedo. Coloca para fora. O arremate do Sanches. Bola rasteira. Perigosa. Concentração de jogadores na grande área. A cabeçada. Aí tenta o voleio. O Rafinha. Alá Bebeto, né? O Bebeto gostava. E expulsou, hein? Está expulso o Sanches. Cartão vermelho para o Sanches. O Vitória vai ficar com um homem a menos. Está se debatendo ali, sentindo muito. O Natan Macieiro. E aí o Barradão meio que emudece. Corre atrás da bola ali o Léo Gomes. A dividida com o Gustavo Henrique. Não houve nada. Está mais difícil. Campo molhado. Olha o chute do Jean Silva. Bate. Resvala. Vem cobrança do Albertan. Bola fechada. Adalto defende na sobra. Salva-se o Vitória. Fez uma parede ali. A zaga fez uma parede. Dentro do gol para impedir. Sensacional de novo. Que lance. Que emoção. São sete homens do Figueirense. Bola viajando. Pelo alto. Passa à direita. Sem perigo algum. É só tiro de meta. Levantamento do Jean Silva. Passa para fora. O Dalton ainda faz uma graça ali. Se joga. Porque viu que ela... Mais uma bola para a área. Se joga na bola é Everton. Páscoa. Da alto. Esse é o Luíde. Para o Dinei. Ele chutou o cruzado. De muito longe, né? Foi muita pretensão do Dinei. Que essa bola chegasse. Olha o Daniel como vem. Catando todo mundo. Tentou por cobertura. Ela foi para fora. Acabou. Final de jogo aqui no Barradão. O Wagner do Nascimento Magalhães. Apitou. Fim de jogo. Se gostou do nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. E se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito. Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Viva meu amor! Viva meu amor! Viva meu amor! Tchau, tchau.